A polêmica e babadeira Tara Joel, estrela do reality Pequenas Grandes Mulheres, LA, deu à luz a sua terceira filhinha no dia 11 de março. E apesar da ansiedade dos fãs, vimos pouquíssimas fotos da pequena. O nome da criança é Magnolia August, e ela nasceu aí com mais ou menos 2,6 quilos. Como todo mundo na família é pequeno, ela não será uma exceção, né? Porém, ainda serão necessários mais alguns testes pra gente ter uma certeza aí 100%. Se liga aí pra poder saber um pouco mais sobre esse emocionante momento na vida dela. Será que ela mandou alguma mensagem pra sua colega de elenco, né? A Chrissy, que não teve a mesma sorte? Não sabemos ainda. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conhecer. Deixa o seu like aqui também e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Todos nós sabíamos que a Tara tava grávida, mas foi só no dia 27 de março que ela anunciou oficialmente que Magnolia havia nascido. Ela fez uma parceria com a revista People pra poder divulgar as primeiras fotos e também postou lá no Instagram. Abre aspas. Há muito a se dizer sobre a vida nesse momento. Estou mais do que feliz em compartilhar Magnolia August com o mundo. Fecha aspas. Escreveu ela. O pai coruja, o Joe Gnóvio, também se emocionou com o nascimento da terceira criança da família. Abre aspas. Com todo o medo que estava nos rondando, somos abençoados por termos a melhor notícia do ano. Nossa bebê chegou saudável e feliz, apesar da gravidez da mamãe. Fecha aspas. Disse ele, né? Claramente se referindo a esse delicado momento de pandemia que a gente tá vivendo. Por falar nisso, o casal anunciou que tá pacientemente dentro de casa, esperando que seja seguro poder sair, né? Pra apresentar aí o bebê a todos os familiares e amigos. Em uma foto mais recente, publicada por Tara, conseguimos ver aí que a Magnolia será uma pessoa pequena. Ela já foi diagnosticada com acondroplasia e será testada aí pra saber se tem também pseudoandroplasia, que é o que o Joe e o Grayson têm, né? Joe e Tara anunciaram em novembro do ano passado que a família tava crescendo mais um pouquinho, embora essa gravidez não tenha sido planejada. Durante todos esses meses, o casal fez constantes atualizações pra que os fãs acompanhassem aí bem de pertinho tudo o que tava acontecendo na família babadeira de pequenas grandes mulheres. Em janeiro, eles contaram que ainda não haviam escolhido um nome pra beber, né? Muitos seguidores começaram a achar aí curioso que Magnolia tenha chegado ao mundo apenas cinco dias antes do aniversário de cinco aninhos da sua irmã mais velha, a Penny. Um dos motivos pra Tara ter esperado antes de divulgar as fotos foi o contrato que ela tem com a revista People, que precisou de tempo, né, pra poder se preparar, fazer as fotos e divulgar aí essa matéria. Mas, provavelmente, ela tenha segurado a informação por causa da bebê da Christy, que, como eu contei, né, num outro vídeo, não resistiu e faleceu com duas semanas de vida. Por incrível que pareça, a Tara fez um vídeo em seu canal do YouTube pedindo orações pela família da sua colega de elenco, né, da Christy. Ela fez um enorme desabafo dizendo o seguinte, abre aspas, Não há nenhuma maneira fácil de falar sobre isso. Justamente quando você pensa que o único perigo do mundo é o vírus, você recebe uma chamada e essa chamada é de alguém que acabou de perder o seu bebê. A vida é muito preciosa, então, a todos vocês que estão assistindo, eu peço que orem pela Christy e pelo Gonzo. É num momento como esse que precisamos todos ficar juntos. É num momento assim que precisamos nos apoiar. Fecha aspas. Violet Eva, a filha da Christy, partiu no dia 20 desse mês e nem teve tempo de se encontrar com a Magnolia, né, já que as duas famílias estão aí seguindo a risca o isolamento social. Claro que a Magnolia também passou um tempo lá no hospital, mas dessa vez, né, a história teve um final feliz. A Tara postou uma bela foto do seu filhinho Grayson segurando a bebê no colo e contou que estava um pouco apreensiva em ver, né, como seria a reação aí das outras crianças. Pra sua surpresa, os irmãozinhos amaram essa nova integrante e só se referem a ela como a bebê. A Tara também revelou que não consegue mais levar a recém-nascida, né, pra nenhum canto da casa sem que os seus outros dois filhos vão atrás. Onde vai uma, vai o bom dia inteiro. A gente fez esse vídeo pra vocês que estavam lá no Instagram, né, pedindo atualizações sobre a estrela de pequenas e grandes mulheres Los Angeles e se estava tudo bem com ela e com o bebê, né. Então só pra vocês entenderem, tá tudo bem. Agora só mais um recadinho antes da gente finalizar o vídeo, não sai daí. Eu quero reforçar que lá no Instagram nós estamos divulgando gratuitamente pequenos negócios de pequenos empreendedores no esforço de tentar, né, gerar uma renda aí pra essas pessoas durante esse período complicadíssimo que o mundo inteiro tá passando. Se você conhece alguém que precisa de divulgação ou se encaixa em uma das categorias de comércio que ainda estão funcionando, manda um direct lá pra gente. E você que tem condições, acesse os nossos destaques e ajude a movimentar a economia local. O perfil é arroba YnewsOficial, o link tá aqui na descrição. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, inscreva-se no Tretas Show e até a próxima. Tretas Show e ative o like e inscreva-se no Tretas Show.